Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Vamos conhecer então um novo empreendimento aqui na cidade de Itapes. Mas como vocês podem ver, hoje é dia de inauguração. Estamos chegando aqui em mais um empreendimento aqui na cidade de Itapes. Vamos conversar com a Vanessa. Vanessa, tudo bom? Tudo ótimo! Queria que contasse para o pessoal o que a gente encontra aqui nesse novo e bonito estabelecimento. Bom, nós trabalhamos com a linha de confecção adulto, infantil, masculino, bebê. Calçados também do mesmo gênero, adulto, bebê, infantil. E ainda mais cosméticos. Vai vir aqui comprar teu batom, teu rímel, hidratante, perfume da melhor qualidade. Olha só! Aqui na CIS Brasil, então, R$ 552, bem pertinho aqui do centro. Não deixe de vir. Hoje está inaugurando. É imperdível, né? É imperdível! A partir de R$ 69,90 você encontra edredom, cobertor, jaquetas, tudo para esquentar o teu inverno. É isso aí. Não deixe, então, de participar e vir aqui e conferir as promoções e a loja que está muito bonita, muito legal.